Vambora, agora eu escolho, começa aí. Caralho, falou na cara mesmo, hein. Aí, o... 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 o Hiroshito... É pra puxar o bonde ou não? Vai, 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 sempre começa aí. O Hiroshito falou que acabou a mana do VanDep aí, ó. Isso aí dá pra ir de suco. Nice. É, esse cara aí está indo escolher. Não, eu perdi a escolher o caralho. Ó, se cair... se cair em alguma classe diferente, eu quero... eu quero escolher. Também não escolher. Fast e sujos. Bom nome. Bora. O pessoal na live está falando que o Adolfo está com 36 pontos. Ó, minha placa começa com 22. Ganhei a corrida. Só queria avisar isso. Entendi. Calma, calma. Se afasta, hein. Olha aí, Doug. Friando aqui, porque senão eu ia bater a minha porra. Cara, eu jurava que o VanDep ia fechar o Adolfo. Eu jurava. Nossa, VanDep, que isso? Olha o VanDep. Olha o... Vai tomando chão, VanDep. Que se fuder. Nem trisquei no chão. Oi, Storzen. Estão me batendo. Não era eu não, não era eu não. Era ele me batendo. Maluco. Beleza, Storzen Monstrão. Bora do fet. Bora do fet. Sai daqui, Storzen Monstrão. No hidro dele, ele não faz. Se fode, você vem descontar em mim. Não, eu não fudi ele. Ele se fodeu sozinho. Ele que se foda. Ele te fodeu e você veio e me fodeu. Caralho, Storzen Monstrão. Estou ouvindo aí nessa conversa, por lá que eu te contei. Ele se fodeu sozinho. Tá um fodeu no outro. Eu quero que todo mundo se foda. Storzen Monstrão, tá vindo muito colega. Olha, Storzen Monstrão. Olha, Storzen Monstrão. Eu vi a maldade no seu coração, Storzen Monstrão. Nossa, freio lindamente. Olha esse NPC me fudendo, velho. Vai tomar no teu cu, fiato. Caralho, que NPC, filho do meu puta. Que isso estou aí? Que isso estou aí? Eu perdi o controle, eu perdi o controle. Nossa, essa foi muito absurda. É, eu perdi o controle. O Storzen tá que tá, mano. Ah, cala a boca, velho. O VanDep me fudendo no início ali, tá reclamando do quê? Cala a boca, VanDep. Tá maluco, né? Tomar no cu. Roda você e continua. Caralho. Bora te fudir, tipo, literalmente você vai inventar isso, sendo que tu não rodou. Ah, tá bom, então. Então fica, vai falando, então. Puta que pariu. O G-Man fica falando que sou eu. Ainda fica usando a minha cor ainda. Tomar no seu cu. Ainda fica usando a minha cor. Ai, 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 ai. Fica usando a minha cor ainda. Tomar no seu cu, velho. Ah, Storzen. Pera aí, Valdeiro. Tem nada a ver com a briga de vocês, não. Não chora, não. Não tem nada a ver com a briga de vocês. Sai pra lá, seu Adolfo, Adolfo. Para com isso. Eu já me recuperei nessa corrida, mas 87 vezes, velho. Caralho. Caralho. Olha isso, velho. Caralho. Olha isso, velho. 87 não é o suficiente, não, né? Caralho, todo mundo bateu ali, velho. 87 não é o suficiente, não, né? Tem que ser 88. Ai, com isso. O nível de trânsito dessa corrida é absurdamente alto. É, lógico. Tá na rodovia, porra. Caralho. Cuidado aí. Não, Storzen tá com a puta. Vou achar um rodagem. Tô puto. Tô puto. Tá, ele não tá fazendo uma rodadinha, não tá? Ele não tá fazendo uma rodadinha. Me rodaram, que eu tô puto, velho. Tô puto, velho. Vai, só 7, paladina da justiça. Vai, só 7. Olha o só 7 me batendo aqui. Olha o NPC. Olha a minha... Bate no NPC, foda-se. Quase me perdi o checkpoint desse NPC aí. Tomar no cu desse NPC, velho. Tá pra lá, Adolfo. Oh, meu Deus. Olha o Vandeira. Eu tô mó limpo nessa corrida. Olha, tô longe aqui, mano. Só que essa ajuda é foda, velho. Peraí, peraí. Peraí, só 7. Peraí, eu tava passando meio só. Mas você não pode botar o carro no meio e avisar, não. Olha o cara. Olha o seu 7, filho da puta. Filho da puta. Não fui eu, não. Eu libero a partida inteira. Não, caralho. Mano, eu tô passando por todo mundo limpo. Eu vou chegar a bater por todo mundo agora, velho. Tem que ter a ver com a vida de vocês, vai tomar no teu cu, mano. Vai, racha. É muito foda, velho. Eu entendi no mês, velho. Vandeira, Vandeira. Olha aí, gente. Freia, por favor, gente. Por favor, freia. Entendi. Olha o Lugiero. Caralho, Lugiero. Ele é muito sujo. Caralho, mano. Depois fala de mim. Mano, o cu. Meu Deus, velho. Alguém batendo, tudo me rodou. Falta quanto pra acabar essa porra? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, uma volta, última volta. Passar direita ou esquerda? Direita, velho. Ai, ai. Bora. O que foi, pois eu? Ah, beleza. Pois eu, pois eu. Ah, sem querer. Sem querer. Pois eu, pois eu. Passando aqui. Direitinho, direitinho. É da sua boca. Caralho. Meu Deus do céu. Lawrence, quem tinha. Caralho. Caralho. O Lugiero, Lugiero. Passei aqui. É NPC sujão, NPC sujão, NPC sujão, NPC sujão, mano. O Lugiero. O Solset bateu, agora é minha chance. NPC sujão, mano. Caralho. NPC, filha da puta, mano. Caralho, Lugiero. Agora eu não consigo recuperar, não, viado. Eu gostei no Adolfo agora. Fechadíssimo, fechadíssimo. Você tem que gravar todas as câmeras, depois tomar discussão sobre a sujinha. Caralho! Ganhei, 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 merecidamente! Liderei de seu patrô, liderei a corrida inteira, liderei! Liderei a corrida inteira! Caralho, eu liderei, você veio pra cima do mundo, seu merda! Sai fora, que eu liderei, o pessoal na live viu. O pessoal na live viu, pode mandar o De La Lógica pra eu. Eu liderei a corrida inteira, eu joguei muito bem, eu joguei muito bem, como há muito tempo não joga. Você jogava, você caga a sua boca. Eu fui fudido. Eu joguei muito bem, muito bem, joguei pra caralho. Olha, toma no seu c... Toma no seu c... Vai se fuder, mano. Eu dei um cara de pau, fala assim, mano. Mano, foi sem querer. Eu tava no seu quadril, não se meteu na minha frente, não se meteu na minha frente. Não se meteu na minha frente, não se meteu na minha frente, não se meteu na minha frente, não se meteu na minha frente. Caralho. Caralho. Que pariu. Muito bom, garoto. Tive que recuperar 67 vezes ali, mas consegui pelo menos... Agora o Manoel tá tendo uma dica de onde é o lugar dele, ó. Não tô, não. Eu pensei que eu ia ter em primeiro, né? Vocês estão planejando tudo antes, foram sem surgir, né? Vacilo. O pessoal viu, velho, que liderei a corrida inteira, mano. E eu passei quem na playlist, não é? O Luan Gabriel ainda falou assim. Isso tudo porque o Colô não tá nessa playlist ainda. É. Ó, imagina. É super, é super. Eu acho que nessa eu não consigo entrar, né? Se tiver uma segunda eu vou fuder todo mundo. Corrida pelo centro de Marte City, olha lá, ó. Então pode, eu preparo off-road, vou começar. Tá no super. Quem escolhe, é o raio japonês ou o Luan Gabriel? Sou eu. Ah, não tem como escolher ninguém. Esse cara gosta dele escolher. Porra, sacanagem, meu irmão. Tô autoritário. Ah, mas eu gosto das pessoas que escolhem por si próprios. Entendi. É melhor que cada um ir com o carro. Ah, também acho, também acho. O foda é pensar que um T20 vai passar em Marte City, né? Porra, não, meu amigo. É, tá bom. Ué, já passou até helicóptero? É verdade, já passou até helicóptero lá, mano. Virou feriado. Adolfo, não começa. Vai tomar no teu cu, hein. Caralho, Adolfo. Caralho, Adolfo! Caralho, Adolfo! Caralho, me funderam. Me funderam. Pira isso. Quase que eu bato no T7. A corrida aqui tá perigosíssima, hein. Essa tá... Os ânimos estão... Olha! Que isso! Tentou fuder o T7, tomou no cu junto. Caralho, cara. Eu tentei. Ah, mano, não. Não, aí não dá, não, mano. Caralho, cara. Olha isso, olha lá. Eu não encostei. Eu encostei. A cara que tá lá, ele tá vendo. Não, eu nem encostei. Eu não encostei. Caralho, mano. Só que eu fiquei em cima de você. É leg, cara. É leg. Olha, ultra atrás agora. Olha, eu se fudemos. Eu me enfriou, tá? Que pariu, mano. Me fudiu, velho. Pegou o vácuo bem na hora, velho. O vácuo me fudeu. É, o vácuozão é foda. A sorte que o Wandaep é um merda, dá pra eu chegar nele, pelo menos. Prear aqui. O DIA já fez suja. O driftando lindamente. Olha só esse ralache, hein. Seu bota. Três voltas. Três voltas ainda, calma. O Wandaep tá teletransportando pra mim, velho. Você me fudeu em três das cinco corridas até agora, velho. Muito suja, ligado. Que porra dura que tem ali, mano. Não tem nada duro, caralho. Eu vim aqui é algo duro, mano. Eu vim aqui como fiscal de prova. O Ludgero não tocou no Wandaep. Falei. Eu falei que o Wandaep tá lagado. Aqui eu fiquei em cima dele, velho. O Wandaep tá muito lagado. É por causa do lag, cara. Aqui na minha tela, essa teletransportando tipo um absurdo. Na outra corredora você deu o que? É que nem eu, velho. Na outra corredora você entrou dentro do Wandaep do Ludgero. Ah, puta que pariu. Nossa, quase que eu vou reto com o Wandaep. Nossa, sai porra. Perdi o checkpoint. Quase que eu vou reto. Foi maceio, não é meu. Puta que pariu. Falei que a minha sorte é que o Wandaep é um merda e aí eu consigo chegar nele. É, eu devia ter usado outra internet mesmo, velho, porque... Olha, eu não peguei o checkpoint. Vou pra esquerdinha de novo. Só sete bin, só sete, né, velho. Olha, freia, 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 freia. Ah, mano, parei esse checkpoint aqui, viado. Puta que pariu, olha lá. Ai, eu sempre perco essa curva. Caralho, velho, é foda, velho. Foda a merda que eu fiz. Ah, e faltou sabe o que nessa corrida aqui? Um de cruzamento. Se fode aí, seu bosta. Sim, sim. Fudeu o jogo. Eu tô bem menos fodido que você. Nossa, eu continuo atrás dele, velho. Eu não ouviu o jogo. Cara, eu tô mais iniciando essa corrida, mano, na moral. Adolfo, não vai me rodar. Vai tomar no cu. Tô vindo e botando na playmate. Nossa, batido. Que que tem duro aqui, viado. Tem umas paradas duras escondidas. Caralho. Tem sim. DPP, as coisas duras aí, os easter eggs duros aí. Não consegue fazer o easter egg do... Do SFX. Caralho, pô. O SFX tem aqui os easter eggs. Por muito pouco, o Wandeep me levou junto com ele. Cara, agora tem que ir devagar, né? Essa era o intenção, né? Eu não vou nem... Eu não vou nem... Ah, mano, eu tô... Ah, mano, olha essa porra dura escondida no mato, velho. Nossa, eu tô freando muito quando batendo no tiro aqui. É, velho, a NC é certo. A gente derrapa muito, é uma merda. A gente derrapa muito, velho. A gente derrapa muito, velho. A gente derrapa muito, velho. É, ele tem muita aceleração. Ele sai da curva a milhão, velho. Ah, é muito fácil de controlar ele, mas... Porra. Ai, a pedra. Puta, nem mole. Ainda tem corrida. Calma. Corrida grande do caralho, mano. Ó, a esquerdinha, a esquerdinha. Foi. Linda arriscada. É, mandei bem aqui também. Balls. Balls. Quero que saiu pra minha frente aqui. Quatro e quinto. Eu, Adolfo. Vai, esquerdinha, esquerdinha, esquerdinha. Ai, não vai dar. Tive que frear, tive que frear. Não teve jeito. Não teve jeito. Não teve jeito. Meu Deus. Esquerdinha. Nossa. Que sorte, velho. Primeiro. Que sorte, velho. Foi colado. Cara, eu tô perseguindo lá. Eu não chego, mano. Eu bati. Você saiu pra fora? Na última curva você bateu. Bati? É porque pra mim você foi... Não, mas foi inevitável. Ali foi inevitável. Eu pensei que você tinha derrapado. Ah, não viu essa. A Ash me fodeu nessa equipe. Que prazer. Se o Lugiano bateu, eu tô muito lagado então. Se o S7, se o S7. NC? Ou não? Ah, eu já sabia que ia tomar NC desde que o arrombado me jogou pra puta. Não, mas você não toma... Não, não. Se você for rápido aí... Dá pra acabar. Você não ia tomar nada. Você não ia tomar nada. Ele bateu no mesmo lugar que eu. Chegou. 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 Tomei. Não, tomei. Tomou? Não. Pra mim você tinha derrapado. Ah, mano. Vai tomar no cúmulo. Sempre no começo me fode, velho. Sempre, sempre. No começo. Mano, tinha três votos. Nossa, para de chorar pra correr. Toda corrida é isso, velho. Mas ali foi um erro meu de curva mesmo. Eu freio muito atrás. Você perdeu o checkpoint, cara. Você quer falar do começo. Mas que dá pra recuperar? Mano, você não tem ideia do quanto eu fiquei atrás, velho. Não dava nem fudendo pra eu chegar em vocês, mano. Eu virei uma tartaruga no mapa, velho. Ah, o Hayashi fez a best lap nessa última. Por isso que eu não cheguei nele. Tava colado, cuzão. Mas tá atrás de mim ainda. Tá normal. Tarde de você. Tá puta aí. Tá puta aí. Tá puta aí. Tavoel billet... É a mesma coisa, p&l.